Luz e paz, mensagem, vozes. Doces melodias entoam-se ao silêncio da solidão. Vozes suaves parecem sussurrar aos nossos ouvidos, aos ouvidos da alma. É como se abríssemos milhares de canais para a sintonia. Se concentrados, podemos até escolher as que melhor nos convém. Algumas falam de paz, outras de amor. Vozes até para reanimar, fazendo-nos sorrir sozinhos. Canções que embalam o ser aparentemente parado. Muitas vezes achamos que pensamentos são apenas vontades próprias. E, na verdade, somos induzidos a pensar pelas vozes silenciosas falando as nossas almas. Deus, nesses momentos, designa as invisíveis seres para que nos façam companhia. Eles nos confortam e nos alegram. Basta abrirmos o coração. Anjos fazem ciranda à nossa volta. É possível senti-los. Basta desejar. Quando sentir-se só, mesmo que não haja vozes nem canções, peça com muita força. Peça que Ele virá. Vem o Espírito Santo de Deus, que abrandará todo o teu ser, a começar pela tua alma que, serena, deixará a tua mente em paz. Esta paz é inabalável, caso estejas possuído por Ele. O Espírito Santo de Deus, que o transformará numa fortaleza. Mas, por favor, deixe Ele entrar. Que assim seja. Amém.